Olá, paz do Senhor! Seja bem-vindo a oração da noite deste dia 8 de janeiro de 2024. Seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha tido um excelente dia. Espero que o Senhor tenha lhe abençoado sobre maneira. E conforme a orientação do nosso Deus, nós vamos neste momento encerrar o nosso dia orando a Deus e buscando ao Senhor. E o Senhor nos falou, nos orientou que nós deveríamos orar todos os dias em prol do devocional que nós fazemos pela manhã. E pela manhã nós fazemos um devocional, nós trabalhamos um tema e fazemos uma breve oração no final. E a gente imagina que esse investimento espiritual avance, continue, caminhe com você durante o seu dia e ele faça diferença na sua vida. E para consolidar isso, então o Senhor nos orientou que orássemos pelos devocionais que fazemos nos dias. Então hoje eu vou orar pelo devocional que nós fizemos pela manhã, em que nós falamos para você olhar para a frente. O Senhor nos orientou a olhar para o futuro, a ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas e buscar viver cada um dos planos do Senhor. Então, olhando para a frente, e a frase que nos marcou foi, gratidão se exerce olhando para trás. Expectativas são geradas quando olhamos para a frente. Eu quero orar agora pelas suas expectativas. Aquilo que o devocional da manhã falou no seu coração. Se você não viu o devocional da manhã, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu deixei um link do devocional da manhã para você fazer. E assim vai ser direto agora, todos os dias. Nós vamos fazer dessa forma, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te pedir agora, Senhor Deus, pela vida deste meu irmão, desta minha irmã. Há tantas áreas da vida dessa pessoa, Senhor, que ela está presa no passado, olhando para o passado, a Deus, e não consegue focar no hoje e projetar o futuro, Senhor, gerando essas expectativas que são tão importantes para que possamos viver aquele novo, o plano que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu quebro agora todas as amarras. Em nome de Jesus, tudo aquilo que é do passado meu, tudo aquilo que é do passado desta pessoa, agora, caia por terra no seguinte sentido, aquilo que escraviza, aquilo que não acrescenta, aquilo que atrapalha, que isso agora seja quebrado pelo poder do sangue de Jesus. do sangue de Jesus, que o general Jesus Cristo agora pise e repreenda todo esse mal, e que possamos, meu Deus, olhar para a frente, que possamos olhar os nossos alvos, olhar para o nosso objetivo a ser alcançado, assim como está em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. que nós devemos nos esquecer das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estão. Prossigamos para o alvo, prossigamos para as vitórias que o Senhor tem para nós. Mas antes disso, Senhor, precisamos vencer as batalhas no hoje, no agora, e eu intercedo por este meu irmão, por esta minha irmã. Senhor, estamos juntos nesta batalha como uma família de fé, uma família poderosa. Por isso, Espírito Santo, visita essa pessoa agora, visita essa pessoa agora com cura, com bênção, com vitória, com discernimento, com repreensão de Satanás e suas artimãs. Senhor, eu profetizo as tuas bênçãos sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã. O Senhor a alcançará, o Senhor os abençoará. E Senhor, neste momento, nesta unidade em oração, nos abençoa, Senhor. Não só a mim, mas todos estes que oram juntos. E também, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de todos estes, ó Pai, que estão conosco nesta oração. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém! Ô, glória! Então, irmãos, todos os dias será assim este ano. Nós oraremos à noite, todas as noites. Eu deixarei aqui uma oração em prol daquilo que nós vimos pela manhã no Devocional da Manhã. Esta oração visa fortalecer você viver aquilo que nós refletimos, pensamos e falamos no nosso Devocional pela manhã. Então, clica aqui, ó. Aqui na descrição do vídeo tem o link no Devocional de hoje. Vá lá e assista, pois Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. E até amanhã.